Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Que bagada! Vai crescer o olho, bebê! Ver outra me beijando e outra me mordendo Ver outra ganhando o que cê tá perdendo É só uma amostra grátis da saudade que eu não tô tendo Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho que sai mais E não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho que sai mais Cê viajou Achou que eu não achava Um beijo novo Duvidou Além de achar Achei o mais gostoso Quando acha que já chorou Um arrependimento todo Torce o olho que sai mais um pouco Cê viajou Achou que eu não achava Beijo novo Duvidou Além de achar Achei o mais gostoso Enquanto acha que já chorou Um arrependimento todo Torce o olho que sai mais um pouco Gustavo Lima E Hugo e Guilherme Senhoras e senhores Hugo e Guilherme Bevezada Muito obrigado Obrigado